Lula e Alckmin defendem a mesma política econômica. Chega de mensaleiros e sanguessugas. Heloísa Helena é a alternativa para os trabalhadores. Mancha, o senador da frente de esquerda, é trabalhador da GM de São José dos Campos e liderança sindical do Estado. Mancha 161, o senador da frente de esquerda, com Heloísa Helena, presidente.